Daí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês, olha onde é que eu tô indo hoje Mercado Audi, que é um mercado, ou Audi, fala bem no português né Que é um mercado onde você faz algumas compras que são baratas Dizem ser mais barato que o Walmart e que outros mercados Então a gente vai fazer esse teste, só que eu tive que voltar no carro agora Pra poder pegar uma moeda de 25 cents Pra quê? Vou mostrar aqui pra vocês agora Olha só, pra você liberar um carrinho, você pega a moedinha aqui, coloca e check Liberou Na hora que você volta, que você devolve o carrinho Daí você pega a sua moeda de volta, assim que você devolve o carrinho no lugar Então tá aí, algo diferente Olha só, tô com a Vicky aqui agora de motorista Dá um oi Vicky Dá um oi filho Oi E a Alice ali, ó, de boa Então é o seguinte pessoal Eu vou estar mostrando alguns itens que nós vamos estar comprando Estamos pesquisando agora, na verdade, se o preço do produto realmente é mais barato Então não esqueça também, se você gostou desse vídeo, deixe seu like Se inscreva no canal se ainda não for inscrito E vamos lá Seguinte, nós começamos aqui comprando uva já Essa aqui é uva vermelha Sem semente, 1 dólar e 79 a libra Então nós pegamos um pacotinho desse ali Um pacotinho desse vai dar em torno de mais ou menos 3 dólares Vamos seguindo aqui pra ver o que mais tem que comprar A Alice tá controlando a Alice hoje Olha só o que o Alisson quer agora Razzles Esse aqui tu come com o que, filho? Nutella Come isso aqui com Nutella E esse pacotinho aqui tá custando 1 dólar e 49 E tem muito palitos E vem bastante palitos, né? Então esse aqui vai pro carrinho também? Uhum Então aprovado, vai lá Olha só, agora aqui eu vou pegar uma mostarda Esse aqui ela vem com 567 gramas Tá custando 1 dólar e 19 E vou comprar também um ketchup Esse aqui é o genérico daquele conhecido aí no Brasil Que eu esqueci o nome Ele é grandão assim, ó Vem com 1,70 gramas 1 dólar e 69 também Vou colocar ali no carrinho Quanto vai dar o total dessas compras aqui, será? Mais o item que não tem ali em casa ainda Que tem que comprar agora Como vocês sabem Nós mudamos aqui pra Orlando Então nós estamos comprando muita coisa que já tinha lá em casa Comprando novinho aqui Mas é uma bicharia, ó 500... 500 não Nossa, 946 ml 79 centos É barato demais É barato, Alisson? Uhum Muito barato, faz Isso aí Agora eu vou pegar um suco só pra confirmar que a gente tem a mais em casa Eu sei que tem um lá Só que vou garantir Esse aqui, ó Ele vem com polpa 2 dólares e 35 Ele vem com 1 litro e 600 ml Se eu já se der, tinha colocado aqui no carrinho, ó Esse aqui é um queijo misturado 2 dólares e 59 Vem com 340 gramas Aqui, ó Agora um que não pode faltar É o que? Queijo, parmesão, raladinho, ó Esse aqui, ele tem 227 gramas 2 dólares e 59 É, realmente, pessoal É mais em conta do que o Walmart Pelo que eu tô olhando aqui Lembrando que são várias marcas genéricas muito boas A qualidade deles é bem conhecida Já peguei aqui agora Três cremes de leite, ó Da Nestlé Cada um tava custando 1 dólar e 45 Então, já tá no carrinho Seguinte, eu não vou comprar esse aqui Mas só pra mostrar pra vocês como é barato Olha só Pizza grandaça Com 952 gramas Dá mais ou menos 16 fatias Não Acho que é, né? Não Também 16 5 dólares e 99 Nossa Olha aí essa aqui Essa aqui é um pouquinho mais cara 6 dólares e 49 E aqui, ó Ali você já pegou 2 sorvetes Cada um desse aqui Não Foi pegar um desse aqui, ó Cada um desse tem 1 litro e 420 ml Temos um desse e um desse aqui Custou 2 dólares e 89 cada um Agora eu vou pro caixa E vamos ver o que que deu aqui No final das compras Foi uma comprinha pequena Primeira compra que a gente tá fazendo aqui agora No Audi Então vamos ver o que que tem de legal Na questão de preço, né? Pronto Agora eu já tirei minhas coisas Já tá aqui no chão Eu pego isso aqui Conecto aqui, ó O traquinho que tem aqui Localzinho certo E a minha moeda é de 25 centos Tá de volta comigo Então é isso aí E agora Quanto que deu o total dessas comprinhas Eu sei que vocês gostam de ver Tchan, 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 tchan Tá aqui a parte que vocês mais gostam Paguei ali, ó 26 dólares e 74 Total das compras E o imposto Tá ali, ó Que foi executado mesmo de imposto 1 cent O que vocês acham? Tá caro ou tá barato? Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo Com alguma comprinha Aqui no Audi Food Market Então se vocês gostaram Deixe o seu like Se inscreva no canal Se ainda não é inscrito E aguarde que vem muita novidade aí pela frente Valeu Até mais E tchau, tchau